Música Beleza, a gente está aqui hoje com o Rafa da Giannini, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem? E ele vai falar para a gente desse lançamento, dessas maravilhas aqui que acabaram de chegar. Fala para a gente dessas guitarras. Na verdade é um relançamento, essas são guitarras da década de 70, que a Giannini pegou os moldes clássicas para a gente poder fazer nos moldes de hoje. Então são guitarras daquela época, mais moderna no termo de construção. E é o que a gente está usando aqui, uma guitarra inteira de cedro, o corpo dela é de cedro. Ah, que bacana! E aí tem um leve tampo de pau-ferro, olha a seleção desse pau-ferro, está bonito né? Sim, bacana, lindo! E aí o que a gente fez de diferente do que existia naquela época? Essa daqui é uma redição daquela linha Professional Lines da década de 70. Então o que a gente fez de melhoria, vamos dizer assim né? A gente está com os captadores Wilkson, parte de ferragens elétrica, tudo também da Wilkson. Ah, que bacana! Então esse foi o upgrade. Esse foi o upgrade. E isso aqui acompanhou toda a linha né? Então a gente está com guitarra Strato HSS, guitarra Strato com três singles né? Não está aqui. Tem Telecaster com P90. A Telecaster eu vi lá, está linda a Telecaster. Está linda também. Todas elas nesse mesmo padrão, até Gemini que o pessoal estava perguntando bastante na internet. Tem a Gemini também. Embaixo de quatro cinco cordas Jazz Bass. Sim, legal! Então a Gemini veio forte com essa ideia, com essa proposta. Headstock né? Com o logo da década de 70 também. Então está bem bonito né? Coisa fina. A Telecaster eu fiquei apaixonado. Eu também. Demais, demais. Eu também. Eu sou estrateiro, mas eu confesso que a Tele ficou perfeita. Ficou linda né? E é isso. É isso aí. A gente falou aqui com o Rafa. Boa! Entendeu? Abraço para vocês. Valeu pessoal! Sucesso! Tchau!